Vamos conversar agora com a brasileira Fânia Zohar. Ela vive há 40 anos em Israel. Mora na cidade de Yakó, que fica bem perto da fronteira com o Líbano, ao norte do país e ao alcance dos foguetes do Resmolá. É uma zona de conflito com o Resmolá que fica no sul do Líbano, no Vale do Becá. Essa é a terceira guerra que ela presencia por lá. Muito boa noite, Fânia. São 20 horas e 15 minutos. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Nós estamos tentando entrevistar o Jonathan Curnicos aqui. Estamos cercando ele essa semana para dar a visão também do exército israelense. Eu queria perguntar uma coisa para você. Já não é a primeira entrevista que você nos dá e nos atende sempre muito bem. Existe uma grande parte da população de Israel que vê com comiseração, piedade até, a situação de grande parte da população palestina. Muitos são atendidos em hospitais no sul de Israel, atendem essas pessoas. Já foi atendido até um que estava envolvido em ataques contra Israel. E, de repente, essas ações desses grupos extremistas, o grupo terrorista Hamas, por exemplo, ele só contribui para semear cada vez mais a distância de um processo de paz e acelerar as posições radicais. Eu lembro que, em 1996, o Simão Pérez estava disputando uma eleição com o direitista Benjamin Netanyahu, que está aí no poder. E, de lá para cá, pouco ele saiu do poder. Quando saiu, foi para ceder espaço ao Ariel Sharon. E foram atentados terroristas em terminais de ônibus, um deles em Jerusalém, que sepultaram as chances de vitória de Simão Pérez, que é um herói nacional. Em momentos decisivos da história de Israel, Simão Pérez atuou, inclusive, no resgate heróico de Entebbe, em 1976. Eu queria te ouvir. O quanto que esses grupos que semeiam ódio, que educam crianças a odiar Israel, afastam a sua população de um entendimento de dois Estados soberanos com um governo israelense equilibrado, moderado, que reflita 75% da população de Israel? Muito boa noite. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação. Eu gostaria de pedir para você encurtar a pergunta mais uma vez, que teve uma hora que falhou. Se tem alguma possibilidade de você voltar à pergunta. Claro. A pergunta básica é a seguinte. No que que um grupo terrorista como Hamas, que pratica atentados como o 7 de outubro, semeiam um ressentimento do lado de Israel e afastam um entendimento possível para um processo de paz? No que que esta ação de educar crianças palestinas para odiar Israel torna e sela o destino de grande parte da população palestina que passa a ficar distante de um processo de paz quando a grande parte da população israelense gostaria de um entendimento? É... A questão é a seguinte. A questão é que o Hamas, como você explicou e disse muito bem, desde que eles são crianças, eles introduzem dentro das escolas, uma das matérias que eles estudam é o ódio por Israel, é a violência, como usar as armas. Tem muitas fotos, é só pesquisar, vamos conseguir ver. E isso é uma coisa que deixa a gente, como você perguntou antes para o... Esqueci o nome do entrevistado que estava antes, faz parte da equipe, deixa muito afastado da condição de haver algum tipo de acordo, alguma coisa de paz, porque eles estão criando um novo Hamas, estão criando mais jovens e crianças que vão odiar o Israel pelo ato que está acontecendo agora e o que eles semeiam lá dentro é que nós somos culpados dessa situação que está acontecendo, que nós temos que sair daqui e que a opressão e como eles vivem é por causa de Israel. Quer dizer, eles não conseguem ver a coisa de um lado objetivo. E isso torna muito difícil, porque você não tem com quem conversar. E a mesma coisa na Cisordânia, a mesma coisa com os países ou com os territórios ocupados. Quer dizer, então o ódio é uma coisa que faz parte do ódio deles quando se trata de Israel. Então é muito difícil chegar a algum acordo, mais ainda pelo fato de ser terrorista. É muito difícil fazer a conta com qualquer terrorista. Mas pelo que estava falando antes aqui, se eu entendi direito a sua pergunta, como nós aqui, a população de Israel, se sente ao ver esse tipo de... do que está acontecendo e dentro de Gaza com a população que tem muita parte, muitas partes da população se identificam e não conseguem ver o sofrimento deles em Gaza. E se eu entendi direito também essa pergunta, estava dentro da pergunta, ou se eu entendi errado. Quer dizer, isso realmente é um fator, é um fator, é muito difícil ver isso. Eu acho que as pessoas normais que veem uma situação dessa não podem concordar. Agora, é muito difícil, porque por um outro lado também estão os sequestrados nossos que estão dentro de Gaza e que por um instante, por um instante, talvez por um egoísmo, talvez por ser patriarcal, ok? Nós queremos a qualquer preço que devolvam eles. E a qualquer preço que eu digo é a qualquer preço. Eu acredito que isso é uma coisa que é muito difícil de concordar. Mas, como eu estava falando antes, é quase que impossível fazer um acordo de paz, como você pronunciou antes, que toda vez que um acordo de paz vai ser feito, alguma coisa acontece com quem está querendo fazer esse acordo. A gente viu isso com o Martin Luther King, a gente viu isso com o John Lennon, que não tem a ver com política, mas era uma pessoa de paz. A gente viu isso com o Rabin. Quer dizer, por um lado ou por um outro, essa coisa explode de alguma maneira. E é uma pena, é uma pena, porque o mundo poderia viver muito melhor. É o que você falou, a questão da corrupção. Tem muita liderança aí que está ganhando muito dinheiro. Saiu uma matéria sobre o líder do Hamas vivendo faustamente no Qatar, enquanto a população vive na miséria. Muita gente se aproveitando disso. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta. Eu gostaria de colocar um ponto só, por favor. Antes foi falado do... Ligando ao que você está falando agora, mas o ponto foi ligado do hospital. Quando o Hamas fez esse ataque com Israel, ele sabia que Israel ia entrar numa guerra com eles. Ele não se preocupou em nenhum momento em tirar a sua população de lá. Ele não se preocupou em nenhum momento de tirar esses prematuros do hospital ou doentes do hospital para que nós possamos atingir somente os guerrilheiros do Hamas. Não. Eles, como você está dizendo, eles foram embora para um país que não vão ocorrer nenhum ato de terrorismo contra eles. Estão muito bem lá vivendo sua vida. E o povo que se dane, que se vire, que tente se virar da melhor maneira possível. Israel entra dentro do hospital para tirar a população, como vocês estão vendo nas fotos, a população de lá de dentro. Ok? Que é uma coisa que não depende da gente. É como se fosse a síndrome da mulher espancada. A gente, por um lado, ataca e por um outro lado a gente ajuda. Quer dizer, isso tem que terminar. Tanto na Cisjordânia, quanto em casa. Quer dizer, eles que vivem a vida deles. Eles têm que se preocupar com a população deles. Isso não acontece. E, por um outro lado, é uma revolta muito grande que está havendo agora, hoje mesmo, agora, nesse exato momento que eu estou falando com vocês. O Nathaniel está dentro de uma sala falando com a família dos reféns, ok? Que estão completamente chocados com entradas de caminhões humanitários para dentro de Gaza quando a gente não tem nenhuma visita da Cruz Vermelha. Quer dizer, é uma coisa absurda, porque, como eu expliquei na outra entrevista, Israel é um país, ele tem uma ética de guerra. O Hamas não tem. Então, ninguém está se importando com o que eles estão fazendo. Isso está sendo um absurdo. Porque ontem mesmo, ontem mesmo, foi dito que acharam, nesses escombros do hospital, acharam uma jovem que foi assassinada lá dentro. pelo exame patológico que fizeram nela, ela foi assassinada pelo Hamas. E acharam o corpo dela jogado perto do hospital. Quer dizer, são coisas terríveis que também, por um outro lado, a gente para de se preocupar até um pouco, de vez em quando, num tal egoísmo ou como a gente pode chamar de qualquer outro tipo de... Mas é muito difícil ver que o nosso povo está passando pelo que está passando também e passa e passou uma vida inteira. Essa é uma guerra assimétrica não só pela diferença de poder bélico do exército com relação aos terroristas, mas também por uma questão de procedimento. O exército é um exército, uma força de defesa profissional de uma democracia e que tem limites fixados pela lei. enquanto o outro é um grupo terrorista que não tem limites e é claro que vai usar crianças e bebês palestinos como escudos humanos inclusive não deixando eles saírem da região de conflito que é a região norte. Eu quero fazer mais uma rápida pergunta. Os debatedores querem fazer perguntas para você também? Eu quero te fazer... Só uma coisinha. Mais um ponto que você colocou e tem mais. É a guerra psicológica que eles estão fazendo com a gente com os reféns. mais para o processo. Desculpa. Não, era isso que eu ia te perguntar. A gente está ouvindo aqui claro que eu entendo que em termos de política de Estado a eliminação do Hamas possa ser a prioridade. Mas aqui nós que estamos aqui um pouco afastados da zona de conflito temos muita preocupação com relação aos reféns e há uma cena que eu já disse a você da filha adolescente chorando esticando o braço sendo separada de seu pai. Aquilo marca muito sobretudo eu que sou pai de filhas e todos aqui a gente fica realmente tocado com isso. Então eu queria te perguntar dos reféns. A gente está acompanhando aqui que existe uma negociação em andamento patrocinada aí com a ajuda do Qatar e do Egito em que haveria três dias de cessar fogo em troca da liberação de 70 reféns ou de uma possível troca de prisioneiros palestinos em número muito maior pelos reféns. Você está ouvindo falar alguma coisa neste sentido? Estamos ouvindo e aliás como eu falei antes é uma guerra também psicológica porque não é uma coisa que eles estão divulgando só hoje e ontem. Isso já teve três partes que aconteceu desculpa de novo o meu português mas eu não acho as palavras e que aconteceu já várias vezes durante esses 40 dias de guerra 44 dias de guerra e que eles dizem que está indo em andamento e alguma coisa quebra essa situação quer dizer é uma coisa bem psicológica uma guerra psicológica que eles estão fazendo agora existe realmente uma uma tentando fazer um acordo no que você colocou agora esses prisioneiros que estão em Israel eles não são a população da Palestina que está livre de qualquer tipo de como se diz de passado que não inocente a gente está falando de pessoas que tem ataques a Israel esses terroristas que fizeram em 96 quer dizer é uma coisa que é bem difícil da gente libertar porque tem paz de pessoas que morreram e foram atacadas por essas pessoas que eles exigem libertar mas Israel está pronto a fazer isso porque tem os refeios que estão em Gaza hoje estão vivos então não há o que comparar mas realmente é uma guerra psicológica mas está havendo tentando haver um acordo eu espero que não seja mais uma uma um ato psicológico uma guerra psicológica para poder entrar mais caminhões humanitários para poder entrar mais gás para poder entrar mais água ok para que eles consigam respirar mais um pouco e tentar se armar de novo eu espero que amanhã ou quarta-feira ou quinta-feira nós possamos ver o que foi exigido que são crianças e seus pais ou pelo menos as mães mulheres e crianças juntas não separadas é o que nós estamos ouvindo agora e o Nataniel agora está exatamente nesse momento numa entrevista com as famílias dos reféns é claro que uma mentalidade de política de estado ela é diferente estamos até aqui tem um delegado de polícia que é deputado está conosco hoje debatendo e aí eu atuei muitos anos também nessa área de segurança pública a prioridade para nós é a negociação recuperar os reféns vivos depois que eles voltarem eu faço a guerra meu querido Acácio Miranda sua pergunta para a Fânia Zoar Fânia boa noite aí para você para você prazer tê-la conosco mais uma vez Fânia é sabidamente Israel antes dos ataques sofridos pelo Hamas enfrentava algumas discussões alguns problemas políticos internos eu gostaria que você dissesse se esses políticos esses problemas se essas discussões se essa divisão que Israel vivia antes dos ataques influenciaram facilitaram ou não tiveram qualquer vinculação com os ataques os ataques aconteceriam independentemente dessa fragmentação política é olha essa fragmentação política ela ela sempre houve dessa vez foi um pouco maior por causa da da os ministros do conselho que estão dentro do parlamento de Israel eles são mais religiosos são mais como se diz não não tão até fundamentalistas sim ok por um lado de lado que a gente pode ver radicais mas vamos dizer melhor assim isso causou vários problemas com a com a parte esquerda liberada de Israel quer dizer esse conflito dentro de Israel enfraqueceu o povo e pode ser que enfraqueceu acredito também os governos o governo e seus ministros e toda a parte de política de Israel eu não sei te dizer se isso causou mas eu acredito que embora 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 eu vou fazer uma vírgula embora uma entre aspas embora que se comentou muito antes dessa invasão de que o Hamas e nossos inimigos vão se aproveitar dessa situação para invadir Israel isso é uma coisa que foi falada foi falada claramente agora se realmente foi por causa disso eu não sei porque Israel mesmo com qualquer parte mesmo que tenha havido algum tipo de enfraquecimento o exército de Israel sempre teve sempre ficou nas suas posições quanto no sul quanto no norte embora que aqui o que aconteceu é uma coisa como eu falei nas outras entrevistas que vão ter que ser como se diz apuradas debatidas vão ter que entender o que realmente aconteceu porque o que aconteceu não é uma coisa que para nós da política interna não é uma coisa não foi uma coisa boa porque foi uma coisa inesperada e uma coisa que ninguém nunca pensou que poderia acontecer tendo um país como Israel nós temos hoje um país nós não vivemos na Polônia como vivíamos antigamente ou em Marrocos ou em qualquer outro país do mundo eu espero que não isso não tenha acontecido por causa mas eu talvez eles possam ter entrado numa brecha de alguma coisa de alguma sensação de que Israel estava enfraquecido mas eu acho eu acredito como foi feito atos terroristas em outros anos que o país estava forte não sei se eles precisam disso para fazer algum ato terrorista dessa maneira ou de qualquer outra maneira com relação a essa questão Fânia foi um atentado muito bem planejado não se planeja esse atentado com 3, 4, 5 meses de antecedência então isso é uma coisa que já vinha sendo orquestrada eu me lembro de uma entrevista de um terrorista do Hamas quando Israel começou a construir os muros dividindo com Gaza em 2006 mais ou menos ele dizendo o seguinte nessa entrevista você pode pesquisar que você vai localizar estamos estudando uma forma de penetrar e fazer ataques usando asa deltas então isso já vem há muito tempo sendo gestado e planejado é claro que novamente você veja como foi planejado 50 anos e um dia após o início da guerra do Egito da batalha de Yom Kippur no dia do feriado israelense você lembra que o atentado terrorista da Al-Qaeda foram as duas torres gêmeas o Pentágono e a Casa Branca também então significa que os terroristas buscam sempre ataques simbólicos e isso demora para ser planejado agora não tem mais gente que quer me perguntar para você Fânia vamos ter que vou pedir a sua paciência aqui porque o Davi Andrade está me olhando feio aqui que ele quer fazer pergunta para você e dizendo uma coisa o seu português é muito melhor que o meu hebraico eu já te falei toda vez que você usa essa frase eu falo você está me ofendendo Fânia em primeiro lugar parabéns pelo depoimento corajoso e verdadeiro lúcido e verdadeiro sobre a verdadeira face dessa guerra que Israel tem enfrentado parabéns pela coragem viu e você tocou num ponto aí e na verdade não queria nem fazer uma pergunta viu Capês eu queria citar eu queria citar que eu acho que casa exatamente com o que a Fânia disse uma entrevista não é tão recente assim daquela Somali que é autora de Herege Infiel Ayan Hirsi Ali eu não sei se a pronúncia está correta ela foi uma ela escreveu quatro, cinco livros sobre o Islã ela aos quatro anos de idade na Somália sofreu e nós estamos hoje no dia da consciência negra ela é uma negra talvez desconhecida de grande parte do movimento negro aqui no país ela sofreu a pior mutilação que uma mulher pode sofrer chamada excisão faraônica isso aos quatro anos de idade aos quatro anos de idade não vou nem falar o que é isso porque senão o programa acaba aqui ela disse o seguinte exatamente isso que você disse Fânia sobre o Islã e eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho dessa entrevista dela o Islã e é ela que está dizendo o Islã é quem viveu na carne quem sofreu na carne o mal do Islã radical ela disse o seguinte o Islã é parte religião e parte doutrina político militar e a parte em que há uma doutrina política militar contém uma visão de mundo um sistema de leis e um código moral que é totalmente incompatível com a nossa constituição com as nossas leis e com o nosso modo de vida nossa constituição as nossas leis o modo de vida do ocidente livre é absolutamente incompatível então em relação ao Islã radical não há pacto nenhum que sobreviva de paz no meu modo de ver Israel vai dominar a faixa de Gaza militarmente vai gerenciar a faixa de Gaza militarmente e tem que ser assim porque nesse ponto eu concordo inteiramente com o premier israelense a autoridade palestina não tem legitimidade nenhuma para fazer isso nunca teve sempre foi um parceiro dos grupos terroristas de um lado se mostrava parceiro na construção de paz de Israel do outro apoiava os grupos terroristas contra Israel então Israel tem que acabar com o braço operário que está ali do lado que é a faixa de Gaza agora o Hamas enquanto ideia do islam radical não só o Hamas gente essa é a grande ameaça do ocidente livre hoje no meu modo de ver é a evolução o crescimento nós estamos falando de quantos muçulmanos no mundo um bilhão um bilhão né e vamos dizer aí que as estatísticas do departamento de estado americano estão corretas 15 a 20% são radicais nós estamos falando de 200 milhões de radicais no mundo gente é um Brasil inteiro de radicais não tem pacto com esse pessoal não há como nós somos os infiéis nós temos que ser exterminados o ocidente tem que ser exterminado aí é o grande desafio do ocidente enfrentar essa realidade de frente e não ficar nesse discurso de mimimi de vitimismo né como você está dizendo aí quem está sofrendo na pele é o ocidente Fânia Fânia obrigado desculpa não te fiz uma pergunta mas eu fiz aqui uma afirmação e concordando com tudo que você disse perdão não tem problema nenhum eu vou só contribuir posso contribuir com o que ele falou uma frase por favor Fânia é como é o seu nome desculpa não me lembro é Davi Davi isso Davi 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 de Andrade tá escrito aqui é a ideia a ideia é exatamente o que o que é penetrado o que penetra né nesses jovens nessas crianças hoje 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 agora antes da entrevista eu estava vendo porque aqui já está se falando muito nisso que jovens no mundo estão dentro do do tiktok desculpa dentro do tiktok estão fazendo estão entrando para o grupo islâmico para serem islâmicos porque eles não estão vendo mais solução nenhuma para a vida deles agora são pessoas do ocidente não são árabes são católicos são ok o que o que a violência do ocidente ok é uma coisa muito 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 penetrante é uma coisa muito é um como se diz é uma lavagem cerebral é uma loucura é uma loucura radicalismo é uma ideia radical antes que o o davi andrade me coloque todos muçulmanos com a tua linha de frente eu quero fazer uma ponderação eu preciso fazer uma ponderação porque antes disso acontecer eu posso ir embora não 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 por favor estou dizendo o seguinte a santa religião do islã é entendida como uma continuação do judaísmo e do cristianismo ao mestre e o último profeta eu sou cristão eu não sou muçulmano mas o que ocorre não é a religião do islã mas aqueles que fazem um mau uso dela deturpam palavras que estão palavras sagradas e usam para a prática de atentado é óbvio que no corão não tem esse ataque terrorista do dia 7 de outubro também eu acho que se fosse 200 milhões de terroristas já tinham dominado se explodir da terra são terroristas sim são violentos mas é uma minoria nós também podemos pegar trechos que estão na bíblia e para justificar o apedrejamento de pessoas adúlteras por exemplo como existia então a questão é não a religião mas eu acho que o Hamas está muito mais próximo de alguma religião satanista do que do corão ou de qualquer religião santa eles pregam a morte pregam a destruição isso não pode ser justificado por nenhuma religião só queria fazer essa essa ponderação Fânia Davi por favor é o que eles dizem é o que eles dizem os muçulmanos daqui de Israel é o que eles dizem eles não conseguiam nem acreditar como uma 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 a religião muçulmana como se eles dizem que são muçulmanos o Hamas pelo que eu digo são muçulmanos matam e queimam crianças e estrupam jovens e crianças isso não está escrito no corão isso é uma uma coisa que que absurda para os muçulmanos e trazem a eles muita vergonha quer dizer eu concordo plenamente com o que você está falando matar uma criança ou um inocente para experimentar virgens no paraíso não me parece que seja ditado por nenhuma religião isso é uma manifestação egoísta e hedionda então é isso que eu queria deixar claro o Davi quer fazer o esclarecimento mas eu tinha que fazer se ele me põe aqui contra toda religião pode falar Davi eu inclusive eu fiz a ressalva de que eu estava lendo uma transição de uma entrevista dessa autora que viveu na pele as atrocidades do islã radical né então antes que o que eu seja apedrejado aqui na porta da jovem pelo amor de Deus nenhum seguidor do corão vai te apedrejar eu vou sair do lado do delegado eu vou sair do lado olha o Fânia eu queria agradecer muito a você é sempre muito ponderada muito equilibrada muito consciente muito justa você traz uma enorme contribuição aqui não só para o linha de frente para o esclarecimento dos brasileiros mas também ecoa o pensamento da grande maioria da população israelense e que qualquer tipo de manifestação muito radical antissemita como está ocorrendo na verdade deve ser repudiada e ninguém pode usar a desculpa do conflito do Oriente Médio para justificar um antissemitismo arraigado dissimulado e oportunista que aguarda esse momento para atacar então é muito importante você cada vez mais com a sua razoabilidade racionalidade contribuir aqui para a plena formação da convicção eu gostaria de mais uma uma palavra se eu se eu pudesse falar mais uma palavra por favor dar mais uma palavra por favor com relação ao hospital que vocês no começo falaram sobre a reportagem que eles fizeram ontem entrando e mostrando o Ramaz levando os reféns para dentro que hoje a BBC que é uma televisão é uma reportagem antissemita e eu falo isso com todas as palavras e não sei se eles vão descobrir muita coisa que eu acredito que Israel está aí para mostrar o que tem que ser mostrado agora se vocês veem bem a reportagem eu acredito que para salvar para dar assistência a reféns para que eles possam receber algum tipo de medicamento ajuda eles não entram com a cabeça abaixada sendo escorraçado pelo corredor para poder serem medicados e você vê que a coisa não é bem por aí o que estão fazendo armas lá dentro eles não vão querer ajudar os reféns para mostrar para o mundo quer dizer o que eu gostaria muito realmente de deixar bem claro é que com tudo isso que é muito difícil para os dois lados nós queremos que a coisa mais importante dessa guerra nesse momento é ver os reféns em casa agora é ver com que eles voltem para suas casas agora crianças bebês uma mulher que teve criança dentro do refúgio quer dizer agora trazer eles de volta agora é isso que Israel está fazendo é para acabar com todo o Ramaz é uma das metas acabar com o Ramaz lá dentro para que a gente possa viver respirar um pouco pelo menos pelo que o Davi falou antes pelo menos mais uns 10 anos até essas crianças crescerem e se tornarem mais um exército do Ramaz que esses reféns possam voltar e o governo use de tudo que tiver ao seu alcance para trazer de volta os reféns para suas famílias e cumpra o objetivo de neutralizar o Ramaz no devido tempo muito boa noite Fânia boa noite até uma próxima oportunidade aqui são 15 horas e 45 minutos